Fala pessoal, ligado aqui no Esporte na Band, chegando aqui com mais um conteúdo de UFC no canal, até porque neste sábado tem evento com transmissão da Band, e é evento de UFC a maior organização de MMA do mundo, então é claro que tem coisa boa, UFC Vegas 97 a partir das 8h40 da noite do horário de Brasília, com o Cade principal repleto de brasileiros, de brasileiras, um evento que também terá a transmissão das três primeiras lutas do Cade Preliminar, no Band Play, no band.com.br, também aqui no nosso canal do YouTube do Esporte na Band, lembrando que o Band Play e o band.com.br também transmitem junto com a TV Band as emoções do Cade principal do UFC Vegas 97, na capital da luta em Las Vegas, e a luta co-principal que será espetacular, com duas grandes lutadoras brasileiras, de um lado a Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, ex-campeã do UFC, e do outro lado, outra brasileira, que chegou com uma expectativa gigantesca e está entregando aqui, não só o que prometeu, como também muito mais, está invicta na organização até aqui, com 100% de aproveitamento, a Natália Silva, que chega agora no Esporte na Band para conversar com a gente. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, você que já está chegando com os dois pés no peito, com as duas mãos no peito na organização, parabéns pelo trabalho até aqui, seja bem-vindo ao Esporte na Band. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E Vinícius, é um prazer falar com você, obrigado pela oportunidade, gostei da introdução, viu? Obrigada! Né, Natália? Até porque a trajetória no UFC é repleta também de desafios, mas também de socos, de chutes e principalmente de vitórias, né, por parte da sua trajetória até aqui, você tem cinco vitórias nas suas cinco primeiras lutas no UFC, se a gente for pegar um geral, você vem de uma sequência muito boa também, você só tem aí, você tem poucas derrotas na sua carreira, você vem de uma sequência de oito vitórias até aqui, antes de chegar ao Ultimate Fighting. o que você pode falar a respeito da Natália Silva e esse seu começo de carreira? Um pouquinho da sua vida pessoal e também um pouco da sua vida profissional, para quem não te conhece, para quem sabe um pouco sobre você, mas não tem toda a noção do que é a Natália Silva como pessoa e também como atleta, o espaço é seu agora, Natália, para você dar uma geral aí, tanto na sua vida pessoal, profissional, para você chegar até aqui no UFC e ser a já, é, uma das grandes lutadoras da sua categoria, o peso mosca. Ai, obrigada pelo espaço. Bom, a Natália Silva é uma menina, uma mineirinha lá de Pingo d'Água, interior de Minas Gerais, uma cidadezinha com cinco mil habitantes, que começou a treinar em um projeto social de taekwondo. Eu não tinha pretensão alguma de ser lutadora, eu comecei a treinar a convite de uma amiga, a Júlia, que era minha vizinha, ela falou, Natália, vamos lá treinar, você vai gostar. No primeiro dia que eu fui na aula, eu até achei estranho, porque nós taekwondoistas, quando a gente chuta ou soca, a gente costuma gritar, né, que chama o Ki-Happi. Ai eu fiquei olhando assim, falei, nossa, esse povo fica com essa grita aiada aí. Ai eu comecei a treinar e me apaixonei pelo esporte, me apaixonei pelo taekwondo, comecei a competir no taekwondo. E num belo dia, meus amigos que treinavam comigo, eles me convidaram, eles estavam conhecendo a respeito do MMA, eles falaram, não, Natália, o que você acha de você fazer uma luta de MMA? Eu falei assim, o que que é isso? Eu nem sabia o que que era. Falei, o que que é isso? Ah, eles também não sabiam muito explicar direito, porque era tudo novo pra eles. Ah, é uma luta, você vai te dar bem, você chuta bem, é isso que você precisa. Aí eu, assim, falei, ah, tá bom, eu vou. Aceitei essa luta, tipo, eu tinha 20 dias pra me preparar, tive que perder peso, não sabia como fazia isso, na época eu pesava 62, a categoria era 52. Então, assim, pra baixar o peso eu fiquei sem comer, nossa, fiquei uns 3 dias sem comer praticamente, sem tomar água. Foi uma loucura. Claro, eu não venci essa luta, né, foi minha primeira derrota, mas, assim, eu fui até bem, né, pela situação. E foi ali que eu tive aquele contato, que eu gostei daquela adrenalina, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva comigo mesma, sempre, né, no meu período de escola, eu sempre gostava de entregar os melhores trabalhos, sempre fui muito esforçada. Então, eu acho que isso me ajudou também. E eu não ganhei a luta, mas foi naquele primeiro contato ali que eu falei, cara, que legal essa adrenalina, eu quero sentir isso mais vezes. Só que eu nem entendia como que funcionava. Pra mim era competições, eram campeonatos, como no taekwondo ou no jiu-jitsu. Se você participa de um campeonato, se você perde, ah, tá tudo bem. Daqui a pouco você participa de outro e nem tá lembrando mais. Só que no MMA é diferente. No MMA a gente tem um share dog, né, que é onde fica registrado todas as lutas. Quando eu fui descobrir do share dog, meu share dog já tava bem ruim. Já tava tipo assim, eu tinha perdido quatro lutas e tinha ganhado um, tinha quatro um. E no dia que eu descobri, o professor, ele falou assim, Braminha, você sabe o que é share dog? Eu falei, ah, não, não sei o que é isso, não. Ele falou, ó, pois é, o share dog é a identidade do lutador que eventos grandes usam pra contratar lutador. Então, se você tem um share dog muito ruim, que é muitas derrotas, as suas chances são quase zero. Aí eu fiz a conta, falei, nossa. E ele falou, cada uma luta que você perde, você precisa ganhar três. Aí eu falei, tipo, tava com quatro derrotas. Eu falei, nossa, a conta não tá muito boa pra mim, não. Já tinha perdido muito, né. E essas derrotas minhas se deram em favor por causa que, como eu era menina do taekwondo, eu não treinava jiu-jitsu. E eu lembro que uma vez eu perdi, fui finalizada. Nossa, aquilo foi muito, foi assim, eu acho que foi a virada de chave pra mim. Porque eu chorei muito, falei, nossa, cara, isso não pode estar acontecendo comigo e tal. Foi daí que eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a... A treinar taekwondo também, mas também comecei a treinar jiu-jitsu. E vi as coisas melhorando, né. Comecei a aprimorar cada vez o meu jogo. Depois aí eu me mudei de pingo d'água, fui morar em contagem pra treinar na academia de borracha. Que também, essa mudança foi um divisor de águas na minha vida, que me transformou muito como pessoa. Não só como lutadora, me fez crescer como lutadora, mas também me fez crescer como mulher. Quando eu fui pra contagem pra treinar lá na academia, eu morava na academia, eu dormia na sala de fisioterapia, na maca. Foi um momento muito desafiador pra mim, mas um momento que também me ensinou muito. Ali naquela academia ali, dormindo Deus e eu, eu venci muitas coisas, eu tinha medo... Eu tinha medo do escuro. As primeiras vezes que eu dormi lá na academia, eu dormi com a luz acesa, eu ficava, acordava várias vezes por causa da luz. Falava, ah, gente, eu preciso vencer esse medo, né. Aí depois eu fui apagando a luz, então assim, foi muito bom pra mim, como pessoa também, aprender a me virar, a me virar, fazer as coisas, Deus e eu. E depois eu fui, discutei o cinturão no Jungle Fight, fui campeã do Jungle Fight, depois fiz a defesa do cinturão. E aí quando, no final de 2019, quando eu fiz a defesa do cinturão, já sabia que o UFC me contrataria em 2020. Aí em 2020 eu tive uma lesão do ombro, machuquei o ombro. Então acabou me atrapalhando. Aí depois veio a pandemia. Aí depois disso, quando finalmente eu assinei, porque antes eu sabia que o UFC ia me contratar, mas ainda não tinha assinado o contrato. Aí depois, em setembro, quando eu assinei o contrato e marcou minha estreia pra janeiro de 2021, em dezembro, dia 17 de dezembro de 2020, num treino, eu quebrei meu braço. Foi um momento muito difícil da minha carreira, assim, porque eu tava há um mês de realizar o meu grande sonho, que era estrear no UFC. E foi como se tivesse jogado um balde de água fria na minha cabeça, cara. Eu fiquei muito triste, muito triste. Mas aí depois eu falei, ah, vamos passar por isso, Deus vai me ajudar. E depois de cinco meses dessa lesão, aí o médico me liberou pra treinar. Aí depois voltou, meu braço quebrou de novo. No mesmo lugar, aí depois, nossa, na luta, na expectativa de estrear, e depois quebrei meu nariz. Eu falei, ai, meu Deus! Oi, Jesus! Aí eu comecei a pensar, falei, gente, será que é isso mesmo que Deus quer pra mim? Comecei a ter vários questionamentos internos. Falei, ai, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Falei, ai, me bateu um desânimo, e depois eu levantei. Então eu falei, não, é isso mesmo que Deus quer. E quando a prova tá grande, é porque a vitória vai ser maior ainda. E graças a Deus, dia 18 de junho de 2022, eu pude fazer minha estreia no UFC, depois de, assim, uma longa espera, depois de passar pelo vale, literalmente. Graças a Deus, eu consegui fazer minha estreia. E agora esses anos, eu tenho vivido, esses dois anos que eu estreei, né, que se você olha, fala assim, ah, sua Nathalia estreou, tem dois anos, muito pouco tempo, né, já tá pegando uma menina que é ex-campeã e tudo. Mas, gente, não são só dois anos, é assim, todo esse momento que eu passei dessa espera, desde 2019 até minha estreia em 2022, foi um momento, assim, que mesmo lesionada, eu não parei de treinar, eu tava ali me dedicando, me esforçando. Quem me acompanha nas redes sociais via, eu ia treinar com o braço engessado, fiz um camp pra minha estreia toda em 2022, com o meu nariz quebrado. Então, tipo, foi assim, foi muita luta. E eu acho que hoje eu vivo esse momento bom que eu tenho vivido, eu acho que, assim, é uma recompensa por tanta luta que eu passei. E, graças a Deus, eu tenho vivido um momento muito bom. E agora eu tô indo pro meu maior desafio, né, meu maior desafio porque é a minha próxima luta. Eu encaro todas as minhas próximas lutas sendo o meu maior desafio. Então, essa próxima luta, pra mim, é o meu maior desafio dentro do cage, né, porque os desafios maiores são os que a gente enfrenta fora dele. E conseguiu resumir muito bem aí toda a sua trajetória, praticamente, né, desde a adolescência, passando também por toda essa situação da luta até chegar... Eu acho que eu falei muito, né, Vinícius? Ah, falou, falou bastante. Mas, ó, quem fala bastante também, e eu posso falar porque eu sou uma pessoa que também acaba falando bastante. Quem fala bastante é porque também tem um pouquinho de vontade de falar, de se expressar. É um dom, eu reconheço que falar, às vezes, é um dom. E por isso que também você tá se dando muito bem também nessa parte de entrevistas, viu, Natália? Suas entrevistas têm sido muito boas. Aliás, teve uma entrevista que você deu no começo do ano, logo depois da sua última luta, né, contra a Viviane Araújo. Você conseguiu uma grande vitória sobre a Vivi, a sua quinta no UFC, na sua quinta luta. E você disse que chegou para o Ultimate para ser a nova campeã brasileira. Esse é o seu pensamento desde o início da sua carreira, conquistar esse título. E você sente cada vez mais perto de disputar esse título, enfrentando agora a Jéssica, que é uma ex-campeã da UFC. E que, inclusive, pode até, daqui a pouquinho, quando aposentar, se aposentar do octógono, se tornar uma Hall da Fama, ter uma vaga no Hall da Fama do UFC? Cara, assim, o meu objetivo, desde que eu conheci o UFC, né, depois de já estar caminhando no MMA, o meu objetivo é, sim, me tornar campeã. E cada vez esse desejo cresce mais dentro do meu coração. Eu acredito que eu tenho trabalhado duramente para isso. Eu tenho me dedicado muito nos treinos, eu treino, eu passo muitas horas do meu dia treinando, sonhando com esse momento. Eu sei que esse momento vai chegar, eu sei que não importa quanto tempo eu precise para chegar o título, eu sei que esse momento vai chegar. E eu já tenho mente de campeã, a minha cabeça já é cabeça de campeã. Os meus pés estão no chão, eu sempre deixo os meus pés no chão. Mas eu tenho mente de campeã, eu acordo pensando nisso. Eu quero ser campeã não só para carregar um título de ser campeã do UFC, mas eu quero ser campeã para poder usar esse espaço que é... Todo esse espaço que o UFC dá para a gente de visibilidade, para poder passar a minha mensagem para as pessoas, para poder fazer com que as pessoas... Para poder, de alguma forma, com a minha história, transformar e alcançar a vida de algumas pessoas. E fazer alguma coisa, fazer o mínimo que eu puder, o mínimo que eu puder de diferença na vida das pessoas, eu quero fazer. E a Jéssica é um grande nome, você me perguntou a respeito do Roda Fama, ela é um grande nome, fez muito e tem feito muito no UFC. Eu acredito que sim, futuramente, ela continuar trabalhando, eu acredito que ela pode sim alcançar o Roda Fama do UFC. E é isso. Natália Silva, no Esporte na Band, conversando aqui com a gente, lutadora brasileira do UFC, do Peso Mosca, estará em ação neste sábado no UFC Vegas 97 contra a Jéssica Andrade Abatistaca. Evento que a Band transmite na TV aberta, você vai acompanhar as emoções da luta da Natália contra a Jéssica, que é a luta co-principal desse grande evento, que também terá outros brasileiros, como o Gilbert Burns, o Durinho, na luta principal. Natália, a respeito também um pouco dessa sua trajetória no UFC, desse início da sua trajetória, né? Porque você ficou muito tempo para conseguir fazer a sua estreia, mas você não tem tantas lutas assim dentro da organização, né? Até agora, cinco, você vai para a sua sexta luta. E aí você já pega uma ex-campeã e já está muito bem ranqueada, na oitava colocação da sua categoria, já buscando já uma vaga no top cinco para, quem sabe, conseguir uma disputa de cinturão. Dentro da organização, desde que você estreou, você achava que as coisas seriam, se desdobrariam dessa maneira, que você conseguiria rapidamente se tornar uma grande lutadora, converter essa expectativa de promessa em realidade e se colocar cada vez mais perto dessa disputa pelo cinturão? Vinícius, a gente sempre imagina na cabeça da gente, a gente sempre imagina. Quando acontece, a gente fala, cara, está dando certo, você tem aquela surpresa. Mas sim, eu já imaginava que quando eu estreasse no UFC, as coisas aconteceriam. E por isso que eu me mantive treinando, mesmo nas lesões, mesmo durante as lesões, porque eu já queria estar pronta para esse momento da estreia no UFC. Eu queria chegar, o meu desejo era chegar pronta no UFC, não chegar no UFC e tendo que me preparar para o UFC. Então, nós conseguimos fazer isso. E é claro que cada vez você precisa aperfeiçoar, você precisa melhorar, você nunca sabe tudo, você sempre precisa estar melhorando. Mas sim, eu acredito que a minha equipe já esperava isso, eu e minha equipe já esperávamos isso. Tanto que quando eu estreei, quando eu ganhei a luta contra a Jasmine, a canadense, eu já falei que eu queria uma top 15. Aí algumas pessoas, ah, calma, você acabou de chegar, já está querendo top 15. Mas é porque realmente eu já me sentia pronta para o top 15. E foi aí o UFC me deu uma outra menina que não era ranqueada, eu fui lá e não coachei. Aí depois eles falaram, não, vamos dar uma ranqueada. Aí eles me deram uma ranqueada. E eu tenho mostrado o meu trabalho. Eu tenho mostrado o meu trabalho. E as pessoas me verem como uma realidade, eu fico feliz. porque na minha cabeça eu sempre fui uma realidade. E eu sempre penso nisso. Eu penso que eu não sou só uma promessa, eu sou uma realidade. E eu tenho feito e tenho mostrado isso. Ah, sem sombra de dúvidas, viu, Natália? E você que está convertendo tudo isso, né, já em realidade. Realidade essa que inclusive não foi fácil para você, como você muito bem destacou no início da entrevista, né, você passou por muitos desafios, né, não só para você chegar até o UFC, mas para você estrear dentro do UFC. Desafios também que envolvem, né, seus familiares, seus entes queridos. Infelizmente, né, teve o falecimento da sua irmã nesse ano. E eu queria saber de você como é que você faz e fez também para conseguir superar todas essas situações, né, porque muitas pessoas às vezes elas não têm a capacidade e também a condição mesmo de superar muitas adversidades. Nesse caso, você consegue bastante e dia após dia e mês após mês e luta após luta você consegue fazer isso. Como é que tem sido para você superar todos esses desafios, para você ficar mais forte e como você se sente nesse momento com relação à sua confiança, mas também à sua saúde mental, que é um tema cada vez mais importante entre os esportistas que a gente tem acompanhado aí nesses últimos anos. Pois é, Vinícius, ser forte às vezes é difícil, né? Porque a gente vai dar Deus para ser forte e Ele vai dando a gente os obstáculos, as dificuldades para serem vencidas. Eu passei pelo pior momento da minha vida recentemente. Eu perdi uma irmã muito jovem, ela tinha acabado de fazer 31 anos. Infelizmente, ela era dependente dependente química, né? Ela era usuária de droga. Infelizmente, o vício é muito doloroso para a gente, família, ver o que a droga faz com uma pessoa. A minha irmã é muito jovem, tão linda, gostava de se cuidar. E o vício tirou tudo dela. Tirou o desejo de se cuidar, tirou a alegria de viver. E... A gente... É difícil, né? De falar. Mas, infelizmente, ela se foi. Mas, mesmo nesse momento de dor, eu estive com ela nos últimos dias dela, no hospital. E eu sempre... Eu orava muito para ela, eu pedia muito a Deus. por ela. O Senhor fez a vontade dele. O Senhor fez a vontade dele na vida dela. E eu agradeço a Ele por isso. Dói. Dói muito você perder uma pessoa que você ama. a dor não passa. A dor não passa. A ferida fica. Qualquer vento, qualquer lembrança, você lembra da... Qualquer coisinha, você lembra da pessoa, você chora. Mas, é o Senhor que dá força a gente, né? Para levantar da cama. Porque... A gente tem que agradecer a Deus não só quando a gente está feliz, mas quando a gente também está triste. Porque Deus é Deus na alegria e Deus é Deus na dor também. E é um momento muito difícil, não só para mim, para a minha família também. É doloroso falar, é muito doloroso falar disso, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E se eu só estou aqui hoje para fazer essa luta, é porque o Senhor me ajudou. Porque não foi fácil. Mas o Senhor é a nossa força, né? O Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí as pessoas falam, Natália, mas você fica... Você é sorridente, gente. A minha felicidade está no Senhor. Então, mesmo que eu passe pelos momentos difíceis, mesmo que eu passe pela dor de perder uma pessoa que eu amo, vai continuar doendo, vai. Mas, Deus está aqui. Eu tenho certeza que Deus está comigo, Deus está com a minha família. E Deus é quem tem nos dado força e amenizado a dor. É o Senhor que consola. Eu sei que tem muita gente passando por uma situação muito parecida com essa. Está sofrendo porque perdeu uma pessoa, porque perdeu uma pessoa querida. Dói, eu sei que dói, mas é só o Senhor Jesus para ajudar a gente a passar por esse momento. É só Ele. Só Ele para dar força. Com certeza, Natália. E certamente sua irmã está orgulhosa de você te acompanhando também, acompanhando toda essa sua trajetória ao longo do Ultimate. E vai estar torcendo também bastante pela sua vitória neste sábado UFC Vegas 97 com transmissão da Band. Natália Silva contra a Jéssica Andrade. É o evento co-principal, a luta co-principal entre duas grandes lutadoras brasileiras. Natália, muito obrigado por esse bate-papo, estar aqui com o esporte na Band. Tá bom, eu só desejo coisas boas aí para você. Vou estar na torcida por você para a luta de sábado, muito importante. E agora o espaço é seu para você mandar uma mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você conhece, que gostam de você, para as pessoas que você não conhece, mas que também gostam de você, são fãs do seu trabalho, admiram a sua personalidade e também o seu trabalho. O espaço é seu. Fica à vontade para convidar todo mundo para assistir a sua luta na tela da Band neste sábado. Obrigadão, viu, Natália? Sucesso, tudo de bom. Obrigada eu. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que gostam de mim. Eu fico muito feliz. Eu sei que tem muita gente que às vezes eu nunca nem vi pessoalmente, mas que está ali orando, está intercedendo, está desejando coisas boas para mim. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada pela torcida. Não percam a minha luta dia 7 de setembro. Vamos torcer, vamos fazer barulho, porque eu gosto de torcida barulhenta, torcida que grita, torcida que vibra. Eu conto com a torcida de todos vocês. Um grande beijo. Valeu, galera da Band. Valeu, Vinícius, pela entrevista. Um grande abraço e até já. Valeu, Natália Silva aqui com a gente no Esporte na Band. Tem luta neste sábado aqui na tela da Band. UFC Vegas 97 a partir das 8h40 de Brasília. Deste sábado, as três primeiras lutas do card preliminar de graça também no Band Play, no band.com.br e aqui no canal do YouTube do Esporte na Band. Eu, Vinícius Batista, fico por aqui. Volto depois com mais um conteúdo de UFC. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.